A decisão da Copa do Brasil está definida entre Flamengo vs Atlético Mineiro e no experimento de hoje eu vou comandar o Mengão nessas duas partidas decisivas e tentar obviamente conquistar o título e se vocês curtirem já deixa o like aí e comente se querem que eu faça também jogando com o time do Atlético Mineiro e dá uma ligada, eu mexi na formação e tentei manter o que o Flamengo joga atualmente e sem dar chance para o Pedro que está lesionado e outros jogadores e vamos que vamos manos que estamos aqui na Arena MRV eu estou gravando antes de sair o sorteio dos mandos de campo coloquei aqui seu estádio do Galo o primeiro jogo e a decisão final lá no Maracanã e eu estou desconsiderando os jogadores que possam estar suspensos como é o caso aí do Bruno Henrique a gente está mantendo ele, estou tirando mais os que estão lesionados aí do Flamengo deixa o like então se está curtindo lembrando que para você ter essa atmosfera toda esses gráficos absurdos é no link da primeira aí da descrição você vai adquirir esse super patch 100% atualizado para PES 2021 tem a opção que vai com o jogo junto caso você não tenha ele original e tem a opção só do patch caso você já tenha o jogo nesse único link se você não tiver um PC para rodar o PES 2021 tem um teste para você fazer e se não der o seu PC tem a opção do patch para PES 2017 e também para PES 2013 esse roda em qualquer notebook ou PC da Xuxa mano é extremamente leve e ao mesmo tempo 100% atualizado e caso você tenha um PS4 ou PS5 tem a opção dos Option Files que são os arquivos que atualizam o seu jogo e transformam ele em 100% atualizado e se você não tiver o jogo, seja o PES 2020 ou 2021 tem ele também nessa descrição e qualquer dúvida que você tiver pode me chamar lá no Instagram que eu vou responder todo mundo sim mano então mano já tem bola rolando tentar um resultado aqui bem interessante né de empate ou uma vitória simples quem sabe para a gente depois mandar lá no Maracanã vai ser tudo no lenda do lenda o nível mais difícil então tem que ter concentração que o time do Galo é muito forte e a gente tem que jogar no sapatinho olha só os caras já vindo vou começar de neutro mano não vou botar seta ofensiva não que o Galo é um ataque muito fulminante né está o Hulk ali, está o Paulinho, está o Davidson eles estão com tudo bola aí do Alexandro para o BH Bruno Henrique está suspenso né foi expulso lá contra o Corinthians mas a gente decidiu manter os caras suspensos só os legionários que a gente tirou já vem bola aí para o Paulinho tapa no Hulk pode ter bola no Alan Franco Paulinho domina tenta o passe impedindo o Davidson e só um detalhe eu mantive o Bruno Henrique também mantive os caras que possam estar suspensos no time do Atlético para ficar igual aí Léo Pereira bola para o Alexandro vamos que vamos Galo deixa a gente chegar nesse ataque BH 27 devolve aí para o lateral esquerdo brasileiro do Mengão bola para o Gerson tentava o passe ali caiu igual um coco seguiu o lance levantou seguiu vantagem né o Gerson passa infiltra dentro da área vem cruzamento Bruno Henrique aí tem bola para o Galo já puxando o contra-ataque o Hulk manda arrascaeta erra o passe volta no pulgar vamos Gerson tapa para o Delacruz é o Mengão chegando Gabigol ajeitou para o Bruno Henrique eu bati colocadinho mano buscando a gaveta ali do Matheus Mendes Davidson dominou tocou para o Paulinho vai dar ruim mas vai dar muito ruim cara o Paulinho finaliza muito forte e ninguém marcou saca só o Davidson protegeu a gente tentou ali com o Léo Pereira mas ah véi girou como quis 1x0 agora sim a gente vai ter que botar o time um pouquinho ofensivo né já aumenta essa seta ali e o Wesley corta para dentro arrascaeta rolou vai Gabi cavadinha para o Wesley foi uma falta perigosa ali o juiz deu vantagem preferia até a falta vem com o Gerson de frente no Delacruz pode ir solta o foguete olha como o Eberson pulou nessa bola já bate o lateral rapidinho o Wesley pro Gerson vai Gerson no arrasca arrasca capricha bateu travado voltou no Alexandro o gol lá do Flamengo é gol do Flamengo Alexandro uma bola na gaveta e detalhe ele bateu de perna direita e essa é sem chance pro Eberson caraca mano tamo no jogo e aí o Deivinho toca pro Paulinho meteu bola pro Hulk vai sair na cara do gol Rossi na trave voltou o Rubens aí o Wesley quase comete o pênalti o Hulk tenta o giro a gente vem com todo mundo afasta Léo Pereira Léo Ortiz tirou essa voltou de novo pra eles mano do céu é pressão irmão é pressão do Galo vai o Alan Franco bota no Deiverson tocou pro Hulk fecha pulgar tirou na moral vai o Gabigol buscar tamo conseguindo um empate importantíssimo eu tava achando que o goleiro do Galo ali era o Eberson mas não mano é o Mendes que tá ali hoje o cara pegou mano uma bola ali no primeiro tempo que eu vou te falar salvou o Galo mas a gente tá no jogo tem bola forçada ali o Galo olha o Gabi tomou essa meteu tapa Bruno Henrique de primeira no Gerson o cara era na frente BH mandou muito em cima mano ficou fácil pro zagueiro se fosse ali pra rolar a frente ninguém pegava o Gerson o Galo já inverte ela aí com goleirão pro Scarpa Junior Alonso meteu bola pro Davidson escora bota no chão pro Gar caiu seguiu vantagem aí vem o Galo o Scarpa dá uma escarpada pro lado mandou pro Gar afasta o Arrasca tenta não dá vai dar falta não juiz segue o lance aí o Hulk dominou bateu pro gol Léo Ortiz e o Scarpa vem bateu curtinha pro Paulinho cruzamento o Pulgar tira Rossi de soco afasta Alan Franco volta no Lianco corta Pulgar jogando demais moleque aí o BH domina o Flamengo vamos Léo Pereira dar uma escapadinha ali pela ponta o Bruno Henrique já pediu girou mandou pro Gab olha o Wesley passando o Arrasca também no Facão bola pro camisa 14 não deu tempo de dominar Bruno Henrique bate coloca diamantes do céu ai caraca velho bota mais uns dois três replays aí que essa bola vai na rede olha como ela passou raspando a trave do goleiro do Atlético pegou né eu acho que até pegou na trave entra no alto sobrou pro Atlético o Gabigol vai ali olha o Bruno Henrique também vai Atlético vai tocando bola curtinha aí que a gente vai tomar essa olha o que eu tô falando olha o que eu tô falando aí vem o Scarpa Alexandro tomou mano chegou chegando Bruno Henrique já adiantou pro Nico Nico Delacruz agora agora bate espalma Matheus Mendes pegou hein salvou o Galo 40 minutos segunda etapa o Atlético sabe da importância de fazer um golzinho pra jogar pelo empate no Maracanã e eles vão se atirando lá na frente olha o Davidson Alexandro usando toda a sua experiência e vem o Wesley já carimba mano no Gerson bate por cima Gerson isso no Gabi vem Arrasca mandou no contrapé do Arrasca Léo Ortiz pega Flamengo vai ter mais um ataque bola pro Gerson adiantou vai boa bola no Wesley invadiu a área segurou olhou rolou pro Arrasca eita o zagueirão acompanhou até o fim mano empate na arena MRV e bora decidir essa decisão lá no Maracanã e aqui estamos senhoras e senhores nesse gramadinho bonito do Maraca olha a imagem aí do nosso drone pegando todos os detalhes e agora dentro do campo a imagem da taça ultra realista e quando eu falo que esse pet é top você não tema cara que é o melhor do mercado é o único que não crash é o seu save nem na Master League nem no rumo ao estralato isso eu te garanto vocês podem ver pelas séries que a gente faz e aqui vem o Wesley Flamengo começa já aproveitando espaço na zaga do Galo o Wesley invadiu a área caprichou olha o goleiro agora tá ali o Everson ele tocou mano Bruno Henrique já tava dominando de cabeça ou batendo direto eita bola tirada ali voltou no Gerson Mengão malvadão no Maraca é um terror bola pro Gerson Everson e vamos botar o time ofensivo porque o Galo não tá tremendo o Atlético também vem com time ofensivo e vai 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 perdendo essa Deivinho Scarpa mandou o Hulk escora difícil né difícil de trombar com o Hulk bola pro Wesley aí o Hulk vem pressionando toma cuidado Wesley já sai de boa né Gerson pode tocar de primeira tocou tabelinha com arrasca e segura pai olha o Gab olha o Gab ficou meio difícil de lançar que o marcador acompanhou né ele ia tomar a bola vem no Wesley vamos tranquilo devolveu pro Gerson passou ali o Arrascaeta que bola é essa pai que bola é essa que golaço salvou salvou a testada do Bruno Henrique numa jogadaça do Mengão mas agora segura amarra as calças vem contra ataque pro Atlético e a gente não deixa o Pulgar toma o Flamengo tá com sangue nos olhos o Gab ajeita o Arrasca chega o Wesley passa a jogada é essa corta pra dentro mandou boa Pulgar bota no chão Léo X Flamengo vai à frente olha o Wesley tá muito solto a gente meteu ele no ataque praticamente e ele carrega rolou vai Gabigol vai Gabigol é gol do Flamengo a gente merece esse gol por ser ofensivo demais cara eu botei eu botei o Wesley com pensamento de ataque por isso ele tá indo lá na ponta toda hora a defesa do Galo não entende tem dois centro-avantes Bruno Henrique e Gabi e o Wesley praticamente jogando de ponta direita chegou na moral e meteu no pé no pé do Gabigol que quase perdeu e eu ia ficar maluco vai moleque Bruno Fuchs saída com o Júnior Alonso vamos botar uma seta neutra agora dar mais uma cadenciada mas obviamente seguir atacando quando a gente tiver a posse de bola e o Paulinho desce pro Hulk cara não deixa o Hulk girar pelo amor de Deus aí o Scarpa pensando não dá foi nada ele vai dar pênalti mano ele vai dar pênalti chama o VAR vamos lá VAR dá uma análise nesse lance o VAR vai ver se realmente foi eu tô achando que foi né que ele tirou a bola do Wesley na hora então confere ó o Scarpa ah foi pênalti e amador né pênalti infantil cometido pelo Wesley o cara já tava de costas bora Rossi bora Rossi bora Rossi é gol do Galo gol do Hulk mano mandando coraçãozinho pra torcida tá tudo igual vamos remar vamos sair atrás do prejuízo tá tudo igual por enquanto por enquanto o bagulho vai ser decidido aí nos pênaltis ou prorrogação e o Wesley carrega vamos Mengão dá uma segurada espera o cara posicionar ali ó eu esperei o Bruno Henrique cara eu fiquei esperando ele chegar quando ele chegou a gente mandou na medida ó defesa do Galo já tinha desistido de me marcar sabendo que eu tava livre né não dava nem tempo dos caras chegarem bora bora isso Wesley tá jogando demais o nosso lateral direito chama o Arrasca tabela com BH olha o Alexandro passando o Delacruz também e eu demorei soltar essa bola bola é lançada agora mas é pro Atlético vai sair de boa pro Scarpa ele que sofreu o pênalti e o cara é liso né se toda hora a gente chegar igual o Boi Bravo vai ser uma falta ou um pênalti atrás do outro vai o Scarpa mano vamos lá no manual com o Rossi que pode ser batida direta ele preferiu o cruzamento o Ortiz tira o juizão vai deixar mais esse ataque pro Atlético aí no primeiro tempo bola lá na ponta pro Alisson puxou o cruzamento o Davidson Rossi Rossi pega respira rapaziada vamos lá pra segunda etapa eu vou mexer no time pra esse segundo tempo a gente tem algumas opções ali mas o Plata eu queria colocar ele mas tá seta pra baixo aqui o Delacruz também tá eu vou colocar o Alcaraz e eu vou adiantar o nosso time eu vou botar a Rasca e Alcaraz lá na frente deixar o Gerson um pouco mais recuado pra segurar ali comandar esse meio campo mas ele tá um pouco só né que ele ainda vai jogar lá bem a frente e a gente só deixa o pulgar pra proteger a nossa defesa se manda hein molecada segunda etapa tudo ou nada bota o time mais ofensivo depois do empate deles também né todo mundo ali de seta pra frente bora Flamengo a gente tem que aproveitar um pouco da velocidade do BH também né os lançamentos ali pra ele alguma coisa do tipo e vem aí o Mengão Alcaraz joga muita bola o argentino já puxa o bonde aí quem que marca olha o Gabi se posicionando pra fazer o gol tava impedido ficou sem defesa o Galo né se eles deram o bote a gente tinha o Bruno Henrique e o Gabi sozinho Alexandro pro Arrasca vamos lá olha o BH olha o BH agora a velocidade que eu tô falando que a gente tem que aproveitar Bruno Henrique segurou dá mano fiz tudo errado velho tinha passagem aí do nosso lateral mas Gerson ganha no meio campo deixa no chão oh que bola pro Gabi velho que visão de jogo mas tava muito impedido também Júnior Alonso quebra essa bola o Galo não tá conseguindo dominar né a gente tá tomando conta do jogo é só caprichar no passe final e já disparou ali o pulgar olha onde tá o nosso jogador mais retranqueiro do meio campo o cara mais recuado do meio campo apareceu de elemento surpresa bola sobrando pro Hulk Léo Ortiz deixa essa sair não vamos lá Mengão bota no chão Gerson aparece ali com ele o Alcaraz bora com BH nossa chegou na voadora ali rasteira em carrinho mas foi só na bola Alcaraz Alexandro passando daqui a pouco a gente vai ter que trocar o Alexandro né ele tá cansado mas tem o passe eu ia elogiar o passe dele vamos pro Gar volta aí no Ross bola aí na moral cara cavadinha nossa que passe hein que passe na medida vamos seguir que essa bola não saiu não BH 27 quem aparece no meio tá marcado geral o Alexandro encosta vai no seu último fôlego o último fôlego do nosso lateral com muito espaço chegou rolou pra trás Bruno Henrique explode na defesa do Atlético Mineiro é brincadeira cara e vem bola sobrando o Galo tá entregue e a bola não sai pra gente fazer alteração botar alguém descansado ali no lugar do Alexandro ele vai na pura raça mano só na raça Alcaraz tem o Gerson passando tem o Alexandro vai Alcaraz passa aí garoto vai bola sai saiu não tomou é do Mengão Alcaraz tá impedido cara vamos mexer no time eu vou fazer o seguinte ó todo mundo ali quebrado mano vou mexer principalmente nos laterais vamos botar ali na lateral esquerda o Ayrton Lucas na direita eu vou de Varela vamos sacar o Wesley e lá na frente cara tem algumas opções eu vou botar o Michael mano Bruno Henrique hoje não deu muito certo mas ele tá 100% eu vou acabar fazendo um negócio de louco eu vou sacar um meio campista eu vou tirar cara eu vou ter que tirar o Gerson aí complica eu vou tirar o Pulgar mano vou meter 3 atacantes ali pro Mengão Bruno Henrique centroavante o Gabi mais na direita e o Michael na esquerda vamos desse jeito formação então extremamente ofensiva o Galo também mexe bastante cara o que vai ser desse jogo irmão o que vai ser dessa partida tem pelo alto ali o Hulk tocando Ayrton Lucas ganhou ela pro Alcaraz bora Mengão é agora é pra matar essa parada toda tá sozinho tá livre o Arrasca Arrascaeta ganhou do Júnior Alonso rolou pro Varela vem pra dentro o Varela sem espaço trabalha no Gerson vai 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 time boa Gabi protegeu Bruno Henrique ajeitou bateu perdeu Bruno Henrique ai mano vamos lá então pra prorrogação rapaziada o que vai ser desse jogo mano não sei se na vida real tem prorrogação mas aqui eu não tirei então vamos com ela já tem bola trombada ali Bruno Henrique reclamou o Galo mano tá com o zagueiro no ataque a gente não tá porque a gente botou mais um atacante que é o Misha vem o Robozinho Mishael pro BH ah cara falta mano e é uma boa chance Arrascaeta na batida vamos no capricho mandou na barreira oh meu Deus vai time Ayrton Lucas vai Arrasca encosta Misha manda boa Misha pro Ayrton vai pra dentro deles capricha dá o corte pra dentro tem um Arrasca pedindo tem o Misha agora Robozinho vai bola vai bola tira o Galo vem Ayrton Lucas Flamengo martela martela e martela Arrascaeta ajeitou pro Varela dele pro Gerson vem chumbo grosso do Gerson tá ali o Everson e já estamos na segunda etapa aí vem o Hulk deu tapa pro Paulinho tirou Léo Pereira o Flamengo pode acionar o contra-ataque o Galo tá só com zagueiro na defesa olha aí o Misha disparou a bola errada veio era mais pro meio cara era mais pro meio Flamengo o martela ali na pressão o Galo meio que vai mostrando o cansaço né a gente tá com mais fôlego que eles Ayrton Lucas tentou Léo Pereira bora agora bora bora é agora olha o Gabi olha o Gabi pedindo a bola não chega cara e o Galo vem com tudo o Galo vem com tudo aí vai matar olha o Atlético chegando o Paulinho bate Varela salva não sei como mas a gente salva e o Galo vai todo pro ataque pode ser até o último lance ou ter um contra-ataque nosso vamos lá Mengão tira essa bola da Ilha Ortiz pra fora o Galo marca aqui mas a gente tem espaço pra bater essa lá no Michael vamos bater pra ele foi no BH deu bom deu bom Flamengo vai ter mais uma descida Ayrton Lucas vem Michael disparou posição legal na cara do gol Michael no último lance o Robozinho bota o Flamengo com a mão na taça Michael olha aí mano achei que não daria tempo mas deu tempo a gente saiu muito bem com o Rossi e o Michael no limite da linha de impedimento bota o Mengão na frente vai acabar o jogo vai juizão conquistamos a Copa do Brasil 2x1 caraca imagina se na vida real se vai ser desse jeito e no primeiro link na descrição você adquire os melhores pets e option files com jogos originais do mercado tem esse super pet aí pra PES 2021 cara ele vai completão tem a opção de ir com o jogo junto na versão plus caso você não tenha o seu jogo aí e vai se divertir pra caramba tem o pet pra PES 2017 o pet pra PES 2013 todos eles também vão com o jogo você pode ter os 3 PCs os 3 jogos no seu PC assim como eu tenho e se você tiver um PS4 ou PS5 tem a opção dos option files 100% atualizados também tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 e tem o jogo também vale lembrar e aí a taça Gerson levanta conquistamos senhoras e senhores a Copa do Brasil querem o mesmo experimento jogando com o galão da massa comenta aqui embaixo que eu faço também tamo junto sempre rapaziada curtam os dois vídeos na tela deixa o like se inscreve e até a próxima vire membro pra ter acesso antecipado